Aí gente, tô fazendo a divulgação aqui do servidor Calls Force Então eu queria tá mostrando pra vocês aqui como é que ele é mais ou menos Aqui é o spawn, né? Eles mudaram faz pouco tempo Daí aqui já tem um portal pra mina, eles colocaram o sistema de portais faz pouco tempo Dá pra você minerar bem de boa aqui, aqui tem bagulho pra você comprar e vender Depois a mina aqui tem o minigames E pra você fazer um partner aqui, você só clicar com o botão direito Ah, só pra lembrar que é permitido o macro aqui, ó Tô usando o macro aqui, só não vale usar a hack, tá? Aqui é uma arena principal, mas ela é pouco usada, o que mais usam mesmo é a mina pvp E no caso, o barra x1, né? Aqui é a mina pvp, né? O básico Ah, você minerar aqui Aqui é o lugar que mais ocorre pvp Aqui é a parte do shopping, né? Os itens aqui, pá E ali tem um aldeão, eu vou mostrar ele direito Como ele funciona na área vip Pra você ir nos lugares, você não precisa digitar barra warp Warp também tem, mas dá pra você digitar direto Direto o nome dos lugares Que tem barra mina, barra mina pvp e tal E agora é isso que eu vou usar pra ir no vip Beleza, aqui é um outro spawn, né? Aqui diz o que que vem nos sets que vem aqui no kit Aí, anjo Aqui é basicamente o shopping É o mesmo esquema, é outra loja lá Só que aqui tem uns itens mais especiais E aqui tá o esquema de adeão que eu falei pra vocês De troca, né? Isso aqui você pode ganhar no vip, ou pode estar comprando Esse aqui é o esquema do vip que eu falei Ficarita fun 9, caso você ganhe essa parada aqui Gaiola, caralho a 4 aqui, beleza? Eu vou mostrar só uma das minas Porque a outra é igual, só que ela é Meio que pior, né? Eu vou mostrar melhor A mina é essa, eu falei, é bem parecida com a mina normal Que é a parada pra coisar Aqui o bagulho pra encantar Se bem que aqui você não usa muito bagulho de enchante, né? Tá aí pra quem quiser, né? E aqui é a área que Eles fazem o evento Vip Slotam esse aqui de bloco de dima E deixam por pouco tempo, assim Não sei quanto tempo que eles deixam Depende da quantidade de player Bom, é mais ou menos isso o server Ele tem um sistema de spot protection E tem um esquema do Bahamas Do MCMMO Bahamas Que nem aqui, ó Aqui tem o bagulho de spot que eu falei Aqui você pode guardar teus itens e pá E só vip pode fazer loja Eu vou mostrar a minha loja Aqui é o sistema de MCMMO Eu fiz uma loja bem pequena aqui só pra vender uns itens mesmo O IP vai tá aí na desk Então é isso, deixa um like E bora jogar junto aí Falou Então é isso, deixa um like E aí E aí